Bom dia, amigos e amigas do YouTube. Gente, mais um vídeo do canal Tudo Eu Posso naquele que me fortalece. O vídeo de hoje é de dicas e a dica é de hoje. Essa estante, sim, a gente, essa estante me custou dois reais. Vocês acreditam? Dois reais. Não foi bem baratinha, gente. Foi em um bazar, viu, aqui da minha vizinha, colega minha. Então, quando ela me mostrou, ela veio dividida em duas. Cada foi um real, então deu dois. Eu disse, eu já sei pra que. Ela disse, pra seus cactos. Eu disse, é verdade. Então, eu trouxe, gente. Eu formei só uma estantezinha. O que vocês acham? Valeu a pena, não valeu? E eu amei. Olha, olha a primeira pratoleira aqui. A segunda. A terceira. Olha a terceira. Aqui vem a quarta. Olha. A quarta. A quinta está sem nada. A sexta está guardada. A sexta pratoleirinha também está guardada. Porque tá faltando mais vasos, né, gente? A segunda dica é essas mãozinhas aqui, ó. Essas mãozinhas aqui de cimento. Tá vendo? Olha. Bem fácil essas mãozinhas pra fazer ela. É muito fácil. Olha. E fica show, não fica? Num instante. Onde você queira colocar ela, né? Você que escolhe. Olha. Que show. A segunda dica, tá vendo? E como é de costume, hein? Deixar a palavra do nosso Deus para a nossa meditação. A palavra de hoje é no Salmo 91, né? Capítulo 90... Salmo 91. E o verso 5 que diz, Não temerei a espanto noturno, nem seta que voasse de dia. Davi dizendo que não temia a espanto noturno, nem seta que voasse de dia. Então, nós devemos fazer igual a Davi. Não devemos temer, gente. Não vamos temer. Porque o nosso Deus, ele é conosco, gente. E nós só confiamos nele, Depositamos a nossa fé nele, Que ele tudo pode na nossa vida, não é? E aqui eu encerro esse vídeo. Quem gostou, deixe seu joinha. Quem não foi inscrito, se inscreva, né? Para que eu venha me esforçar a trazer mais dicas para vocês. Então, deixe seus comentários. E muito obrigado por vocês assistirem esses meus pequenos vídeos. E até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço para todas as minhas amigas e meus amigos.